Três erros que estragam a coleira e papacapim pra sempre. Acaba com o teu bicho. Se você não quer cometer esses erros aí com o seu bichinho, fica comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje tá top demais. Deixa aquele likezão da humildade, da nossa amizade. Se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. Galera, você já pensou em ganhar um filhotinho aqui da minha genética? Aqui na descrição eu vou deixar um linkzinho. Pra você clicar, você escolheu seus bilhetes lá. Três centavinhos cada bilhete. E por três centavos apenas, você pode começar 2024 totalmente legalizado com o filhotinho top aqui da minha genética que eu vou enviar pra qualquer lugar do Brasil. O primeiro erro que estraga muito os coleiros, meu irmão, evita de tudo que é jeito cometer esse erro aqui. Que é tipo assim, todo mundo tem um vizinho entralhudo, né? Aí teu vizinho entralhudo tá com o coleirinho marretando ali. Só que é naquele prego só que o bicho marreta. Pode perceber que ele não dá um passo fora da calçada dele com aquele coleiro. Ali naquele território aí o bicho dele marreta. E você que é orgulhoso e não leva desaforo pra casa, o que você faz? Pega o seu coleirinho e vai lá na porta do vizinho entralhudo pra mostrar pra ele quem manda no pedaço. Aí o coleirinho do vizinho tá lá. E aí que entra uma parada? Porque tipo assim, rolo é muito legal na criação. A criação sem fazer um rolinho, sem você poder passar um bichinho, sem você receber um bichinho, é chato, cara. Mas tem a galera que tipo assim, não segura nenhum pássaro. E aí ele não dá tempo de conhecer o bicho. E o camarada que não conhece o pássaro vai cometer esse erro aqui, ó. O coleiro tá ali arrebentando, o cacho de bala do vizinho, ele tá metendo aço ali. Aí o camarada vai lá, não conhece o pássaro, bota de cara o coleiro no prego do coleiro lá do teu vizinho. O que que vai acontecer? Teu pássaro, ele pode até entrar bem, mas ele tá no território de um pássaro. Provavelmente esse pássaro tem alguma fêmea ali, e provavelmente esse pássaro já teve um cheirinho na fêmea, porque só bobo que sai com um passarinho pra rua sem dar um cheirinho na fêmea. Mas o erro não é esse. O erro está no criador, ao invés de saber o limite do pássaro, já cometeu o erro de colocar ali. Mas o erro maior é o criador deixar o pássaro, achando que o pássaro vai fazer milagre, achando que o pássaro vai cantar, vai, sei lá, se transformar num pokémon evoluído e mandar bico pra cima do coleirinho lá do vizinho, tranhudo. Vamos pensar como um colheiro. O pássaro, ele chegou no território de um camarada, e quando você chegar, tipo assim, vamos supor, você vai lá na casa do camarada afrontar ele. Pô, ó, seu filho bateu no meu filho. Pra você chegar lá, tem que se garantir. Tu não vai chegar lá de qualquer jeito, ó, não, 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 o camarada é maior do que tu. Tu vai lá, botando o peito e volta. Seu filho bateu no meu filho, eu quero saber como vai resolver essa parada aí. Aí o coleirinho fez a mesma coisa. Chegou lá, só que o camarada que tá lá, ó, é bem maior do que ele e tá mandando ferro. O que esse pássaro vai entender? Ele perdeu o território. Ele chegou num lugar pra disputar território, só que ele não teve peito pra segurar. Aí você vai deixar o bicho ali apanhando, apanhando. Depois que você tira esse pássaro, ele já não tem mais confiança, cara. Esse pássaro, provavelmente, se ele escutar o coleiro do teu vizinho, ele pode até mesmo piar de frio e ficar corrido pra esse pássaro. Ele acabou de chegar num ambiente que você forçou. Que o pássaro, ele não escolheu ir lá no prego do vizinho pra ir do lado do coleiro dele. Não, você colocou, então ele foi forçado a ser colocado ali. Uma coisa seria o teu pássaro, ele por si só, lá, afrontar o cara. Mas não, é gente que coloca o pássaro. Cara, isso acaba com muito coleiro. Por isso tem muita gente, às vezes, aí, que o coleiro não vem na temporada. O cara fez isso, aí o coleiro não volta bem na temporada. E o camarada vai ficar batendo cabeça, meu coleiro na pronta. É que eu mais recebo, meu coleiro na pronta, eu botei de cara, eu fiz isso, e o pássaro não volta mais. Agora, o segundo erro tá muito relacionado à reprodução. A galera que gosta de tirar filhote aí, tem que escutar isso aqui, você não pode, de jeito nenhum, cometer esse erro que você vai acabar com o seu coleiro. E eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes, eu, na afobação, quis galar a fêmea aqui, com o meu pássaro na muda, com o meu pássaro recente de muda. Tipo assim, o pássaro ficou todo bonitinho de pena, sem espigão arriado, eu vou lá e galar a fêmea. Coisa linda, meu coleiro é galar sem rabo, meu coleiro na muda é galar, meu coleiro é galadonato. Vem que o pai tá quente. Só que, com o tempo, você vai estragando o seu pássaro. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já fiz dois pássaros pararem de galar definitivamente, só forçando ele fora de temporada. Quando é que é temporada, Caiuaba? Quando o seu pássaro tá com o espigão arriado. Se o seu pássaro não tá com o espigão arriado, não tá cantando firme, ele não tá disparando rápido pra fêmea, irmão, esquece. Ah, mas minha fêmea tá pronta. Se o seu coleiro não tá pronto, o seu coleiro não tá bem, por que você tá botando ninho pra tua fêmea? Tu tem que deixar tua fêmea, e primeiro você faz o seu coleiro ficar firme, pra depois você começar a colocar ninho na gaiola. Porque às vezes o seu pássaro não tá firme, a fêmea fogosa, pronto, em uma semana o seu coleiro não gala. Tua fêmea vai ficar colocando ovo sem gala, vai ficar colocando ovo branco, você vai ficar forçando o seu bicho, e como eu sempre digo, uma hora a conta chega. Agora, voltando lá na disputa de coleiro, que eu falei do camarada que chega lá, que não conhece o pássaro, coloca de cara com outro coleiro, e o pássaro fica bobado e às vezes até corrido, agora tem o terceiro erro que é esse aqui, meu irmão. E vocês sabem que tudo que eu falo aqui, eu falo por experiência própria, o que eu vivo na criação. E isso aqui eu vivi na pele. Eu tinha acabado de pegar o Papa Léguas do amigo Marcelo, eu cheguei a ter um barzinho aqui, que é o Flamenguinho aqui da esquina, e tinha vários amigos lá com os coleirinhos lá, tomando cervejinho com os coleirinhos e cantando. Aí eu querendo mostrar que eu peguei um bicho bom, que eu tava com um bichinho novo, querendo testar o bicho também. Lá atrás, um jovem emocionado, ainda na criação, sem noção de nada, fui lá, coloquei o coleirinho lá no meio. Aí eu notei que a minha gaiola tava com uma palhetinha soltando. Aí o rapaz falou assim, e aquela palheta ali não tá legal não, o que eu fiz? Eu fui e coloquei aqui, a palheta caiu pra trás. O que eu coloquei a mão aqui, e vim com a mão aqui dentro, pro passarei não fugir, e vim com a mão aqui dentro pra pegar a palheta, e tirar nisso aqui, meu irmão. Então, que às vezes você não conhece o pássaro, você acabou de pegar o pássaro, ou você não conhece o pássaro, porque você é roleiro igual eu falei, o pássaro tá na disputa. Ele tava, o papalégos tava lá na disputa. O que que eu fiz? Ó, botei a mão aqui, e botei a mão por dentro da gala, pra pegar a palheta, pra ele não fugir. E esse aqui, quem é criador antigo aí sabe, que isso aqui é um movimento pra fazer coleiro de chia. Como que você faz uma chia? Eu sou totalmente contra isso, mas é só pra poder explicar aqui. Eu quero que esse coleiro aqui fique corrido pro meu. Eu vou pegar o meu coleiro, eu vou deixar ele aqui, eu vou ficar botando a mão dentro da gala, pra poder espantar o outro coleiro. Esse coleiro aqui vai ficar assustado com o coleiro ali comigo, e ele vai logo se tornar chia. Então esse movimento aqui, às vezes você colocar a mão de uma forma brusca, eu vi, já vejo criador que o cara, tipo assim, é baderna, o cara bota os potes tudo aqui no alto, aí o coleiro tá cantando ritmado, o cara vem aqui, ó, todo desengonçado, às vezes nervoso, às vezes atrapalhado, vai e mete aqui, aí vai e pega aqui, aí o bicho assustado, nisso, cara, pássaro, eu falo pra vocês que a gente tem que fazer os pássaros serem bobeira, né? Mas antes você tem que treinar o bicho, não é só você, tipo assim, no meio do fogo ali, você tacar a mão dentro da gaiola, às vezes o seu pássaro vem no dedo, e pássaro que vem no dedo, quando ele fica, quando ele não tá bem ainda, quando ele não tá fogoso ainda, ele fica corrido de mão, e nisso aqui, que às vezes o pássaro não tá completão ainda, o pássaro não tá bem ainda, você taca a mão aqui, meu irmão, acabou com o pássaro, foi o que aconteceu, porque esse amigo, toda vez que ele passava aqui na rua, cara, o meu coleiro escutava o canto do coleiro dele e começava, Xenco, 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 galera, eu espero que vocês tenham gostado, por favor, não comete esses três erros, que vocês vão acabar com seus bichinhos, e é isso aí, sorte na vida e sucesso na criação, que Deus te abençoe muito, tamo junto.